Fazer uma música pro meu amigo, do Garrilhos, do Garrilhos, Shot Bar, tamo junto e misturado Segunda-feira eu tô lá, segunda Toda segunda-feira eu tô no Shot Segunda-feira eu tô lá Toda segunda-feira eu tô no Shot Bar O som de qualidade, o avião se é de primeira Só tem gasta top Toda segunda-feira o som de qualidade, o ambiente é de primeira E tem o brabo que eu tô na segunda Segunda-feira eu tô lá, segunda Toda segunda-feira eu tô no Shot Segunda-feira eu tô lá, segunda-feira eu tô lá Falou, dona Maria Rapaziada do Sindicato do Forró